O eterno desejo, a busca incansável de se livrar daquela gordura invisível que teima em ficar ao nosso lado, evitando que a gente seja 100% feliz e atrapalhando o nosso dia a dia. Se é essa a sua intenção, assista o vídeo até o final e conheça uma dieta infalível. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é Quem nunca desejou perder, assim, aquela gordura, aquele peso acima do que a gente pode suportar? Quem nunca? Quem nunca pensou em se livrar desse excesso? Então, é pensando exatamente nesse detalhe que começo o vídeo onde irei mostrar um regime infalível. Assista, siga todos os passos e depois me diga, veja os resultados. Não tem errada. Acabou o excesso de peso na sua vida. Bora lá fazer por onde. É mais fácil e rápido do que você imagina. Basta botar fé. Antes de começar, é necessário se organizar. Se no início do seu dia, você tem uma agenda longa, você tem compromissos inadiáveis, logo, nas primeiras horas da manhã, marque seu horário de acordar duas horas para ter um tempo para você e colocar em prática o regime. Porque se não agir dessa forma, se fizer tudo correndo, pode ter certeza que estará perdendo o tempo. E também, alguns minutos de sono. Aquele sono da manhã que sempre é bem-vindo. Aquele sono da manhã que sempre é bem-vindo. Pô, pensa em mim, mano. Deixa o like, te inscreve, compartilha, clique o sino das notificações. Me ajuda a alcançar a meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Não te custa nada, amor. Gorduras existem várias. Entre elas, as anoréxicas, as localizadas, as um pouco acima ou as do patamar obesidade. Mas, sem dúvida alguma, as piores são as invisíveis. Então, vamos lá. Colocando um exemplo. Você é obrigado a sair de sua casa sete e meia da manhã. Então, acorde às seis e meia. Ah, eu tinha falado duas horas? Brincadeirinha. Não ia cobrar de você um compromisso, um sacrifício tão grande. Afinal, é regime, não é tortura. Então, acorde às seis e meia da manhã. Se você gosta daquele banho mais prolongado, seis horas. Enfim, a hora de acordar você determina. Isso. Comece o dia zen. Calmo. Ao despertar, não pule da cama. Não. Respeite aquela que te deu uma noite de sombra. Espreguice seu corpo. Bem calmo. Relaxe. Mas, sabe, estique tudo que puder esticar. Isso. Bem relaxado. Respire fundo. Várias vezes. Sinta sua respiração. Com calma. Deixe o novo dia entrar em você. Não pule para ele. Não. Deixe ele chegar em você. Feito isso. Levante da cama. Com calma. Acenda a luz. Isso. Aí vá adiante do espelho. Olhe bem a imagem à sua frente. Sem nenhum trato. Se for mulher, sem nenhuma maquiagem. Sem nada artificial. Aquela é a imagem do seu corpo. Aquele é o seu verdadeiro eu. Olhe aquela imagem. Desfrute dela. Com calma. Diga para ela o quanto a ama. Diga para aquela imagem que ela é a melhor amiga da sua vida. Aquela imagem é tudo. Diga para ela. Pois se ela não existir, você dirá nada. Encare-a a senhor. E veja o quanto ela tem de virtudes. Esqueça por um momento os defeitos, porque perfeição não existe, não cobre nada dessa imagem. Admire-a, agradeça-a. E se conscientize do número de razões que ela tem para ser feliz, com calma, relaxante. Depois de fazer isso, pense nas pessoas que você de alguma forma prejudicou, e de alguma forma você magoou, ofendeu, enfim, pessoas que tenham motivos causados por você para nutrir algum sentimento ruim a seu respeito. Tente lembrar de todos os erros que você cometeu, as injustiças cometidas. Faça uma análise, seja o seu juiz, mas sem condenar, sem nada. Apenas aceite os seus erros. Próximo passo, pense naquelas pessoas que você não fez nada, absolutamente nada contra elas. Mas por uma razão que só elas podem entender, elas têm inveja, elas têm odeio, elas têm passo tudo, tudo, tudo de ruim. Pense nelas, mas sem rancor, sem revide, nada. Pense nelas e deseje que sejam felizes, que levem suas vidas, que acordem para o que estão fazendo. Em contrapartida, pense também naquelas pessoas que por alguma razão, elas nunca te fizeram nada. Se você tem algum sentimento negativo contra elas, até mesmo a inveja, reconheça. Feito isso, procure entrar em harmonia com todas as pessoas, independente de quem sejam. Coloque todas no mesmo patamar. Desde a pessoa que você mais ama, até aquela que você quer ver pelas costas, ou talvez até sofrendo tudo. Esqueça. Coloque todas no mesmo patamar. E apenas diga. Desejo a vocês toda a sorte que eu desejo para mim. Aí, terminado, vá para o banheiro, faça alguma necessidade física, biológica, faça a sua higiene, põe a sua roupa, abra toda a sua casa, veja a luz, veja a chuva, veja o que a natureza tem a oferecer e diga muito obrigado ao responsável por me dar a chance de estar vivo. É um dia depois do outro. E hoje eu farei de tudo para fazer o meu dia o mais perfeito de todos. E siga seu caminho. O que foi? Não entendeu? Está se perguntando, mas o que é isso? Cadê o regime? Isso aí vai me fazer perder peso? Vai me fazer perder a raiva que eu tenho da balança? Vai evitar que eu coma? Mas eu nunca falei com relação à gordura física. Eu acabei de lhe mostrar o primeiro passo para um regime contra o olho gordo. o ouro gordo, o ódio que tem contra você ou que você joga em outras pessoas. Porque isso é a gordura do mal. Indiferente do sentido do vetor, se vem de lá para cá ou de cá para lá, é uma troca de energia. e você recebe de volta o sentimento que transmite. E se você transmite coisa boa, todo o sentimento ruim que vier contra você, não vai atingi-lo. Porque você está blindado por energia positiva. Então, pela manhã, tire alguns minutos e faça o seu regime contra o seu regime. E com relação aos outros regimes, se vira, tem um monte por aí. achou o meu último comentário de mau gosto e grosseiro? Se a resposta for sim, peço-lhe desculpa, a intenção não foi essa. A intenção foi apenas deixar claro sobre qual é a verdadeira gordura prejudicial que precisamos eliminar de nossas vidas. Quanto a outra, que você perde tanto tempo dando atenção, tenha certeza, é tão importante quanto escolher a cor da roupa íntima para ficar sozinho em casa. Assunto encerrado e ponto final.